Várias pessoas têm perguntado com relação à amamentação depois que o bebê dorme. Muitos dizem, será que é um vício, o bebê não para de mamar, ele toda hora quer meu peito, eu devo dar, não devo dar. Como resolver isso? Então, eu não gosto muito de tratar a parte da noite. Eu prefiro tratar mais a parte do início do sono noturno. Por quê? Porque vamos supor que esse neném dorme no peito, tá? Um neném aí de 3, 4 meses que dorme no peito. Esse neném, ele, toda vez que ele tiver um breve despertar mais intenso, ele vai precisar do peito para dormir. É um fato. Como que a gente já sabe se é fome? A gente não sabe se é fome. Geralmente, o bebê nessa idade, igual eu contei para vocês, já pode dormir até 12 horas seguidas sem mamar. Mas se o bebê está habituado a mamar em 3, 4 vezes, isso pode ter virado até um hábito. Por exemplo... No caso do José, você indica, seria melhor a gente tentar ir cortando? Enche uma mamadeira nessa acordada que ele dá por volta das 2, 3 da manhã ou 1h30, entre 1h30 e 3 horas. Você acha melhor a gente ir diminuindo a quantidade da mamadeira para ver se ele vai desencanando de fazer essa acordadinha para mamar? Seria um jeito? Pois é. Então, assim, só terminando aquele caso daquela mãe, que o bebê acorda várias vezes de madrugada para mamar, essa mãe, ela pode fazer um desmame noturno? Pode. Mas vai ser um processo estressante. Entende? Imagina toda hora que o neném acordasse... Porque, assim, primeira coisa, o desmame noturno nunca vai ter abandono. Se a mãe decide fazer, existem vários tipos de desmame noturno. E todos vão ter acolhimento, vão ter colo, vão ter carinho. A gente nunca vai deixar o bebê lá chorando. Mas é um processo estressante. Enquanto que se a mãe tira a associação no início do sono noturno, a tendência é estender e começar a parar de mamar. Entende? Igual vamos falar agora do seu José. Qual que é a associação do José? Como que ele inicia o sono noturno? Mamando. Sugando a mamadeira? Ele mama. Não. É mais o bico, né? Eu acho que é o bico. Como que ele inicia? Como que ele inicia? Ele mama. Dá banho. Troca. Coloca ele na cama. Ele já fica... Já fica louco. Aí dá a mamadeira. E ele já tá com a chupetinha na mão. Aí ele termina de mamar, dá a chupeta. E aí começa uma pequena saga. De uns 10 minutos, 15 minutos. Aí ele vai, anda. Ele quer sair do quarto. Aí a gente traz pro peito. Aí ele sai do peito. Ele começa a rodar. Dá ananinha. Até ele engatar no sono. E vocês estão no parto? Sim. Então talvez ele tenha duas associações. Que é a da chupeta e da presença de vocês. Se você tenha bem. Nunca ele dormiu sozinho. Nunca dormiu sozinho. Pronto. Então ele tem duas associações. Chupeta e presença. Então, por exemplo. Eu jamais diria pra vocês tirarem a chupeta nesse momento. Porque se ele tem duas associações, vamos manter uma pro conforto dele. Né? Vamos tentar tirar a presença dos pais. E eu acho que ele prefere a chupeta, né? Não tenho dúvida. Mas eu fico imaginando se a gente for saindo do quarto. Ele vai ficar doido. Ele acordado. Uma vez eu fiz isso. Vocês não podem sair de uma vez. Eu fiz isso porque o Dudu tava chorando. E ele não tinha dormido ainda. Mas ele tava já quietinho. Né? E eu saí porque eu escutei o Dudu berrando. Sério? E ele ficou? E ele dormiu. Sério? Pois, menina. Faz essa tática. É raro dar certo. Porque geralmente eles se agitam e pedem a presença dos pais. Mas é porque então a chupeta é mais forte pra ele. É mais forte do que a gente, por isso que eu falo. Então, qual que é a minha sugestão pra vocês? Duas coisas. Olha que interessante. Primeiro. Tirem a presença de vocês. Pode ser de uma vez. Igual você fez e deu super certo. Desde que a criança não comece a chorar. Não fique com medo e tal. É, foi sem querer. Eu fui ligada na babá eletrônica, né? Qualquer coisa, se eu chegasse aqui embaixo e ele chorasse, daí eu levaria o Dudu lá pra cima e dava uma mais junto com ele. Mas ele, eu fiquei olhando na babá eletrônica e ele tudo bem. Maravilhoso. Então, se vocês conseguirem assim, vocês conseguirem assim, maravilhoso. Mas, tem mãe que não vai conseguir. Então, a minha sugestão é, por exemplo... Seja um fato único, né? Que não volte a acontecer, então. Ah, mas vai. Vai acontecer. Vamos crer. Mas o que vocês podem fazer, por exemplo? Se hoje vocês deitam na cama junto com ele, comece a deitar na cama mais distante. Daqui a pouco, comece a sentar na cama ao lado. Do lado da caminha dele. Se fica tocando, para de tocar. Daqui a pouco, senta mais distante da cama em direção à porta. E com o passar dos dias, eles vão saindo, ele acostumando. E mantém a chupeta. Sim. Entende? Sensacional, Carlos. Em paralelo, o que vocês podem fazer com a questão do leite? Porque tudo é hábito também. Se ele toma leite há um ano e meio, esse horário, ele já acostumou. E agora, o corpo dele tem realmente fome, esse horário. Se tirar, de repente, ele vai sentir fome, né? Então, a minha sugestão é realmente diminuir os ml da mamadeira aos poucos. Então, assim, começa a reduzir. 30 ml da calabria e nove. Sim, dá o almoço para ele na própria casa. Não, teve um dia que ele acordou de madrugada. Nada fazia ele ficar dentro do quarto. Não fazia. Ele queria sair de qualquer maneira. Aí, eu falei, cara, não sei o que está acontecendo. E ele já tinha mamado. Aí, ele queria andar pela casa. Ele queria subir a parede, cara. As brincadeirinhas que a gente faz de dia, ele queria fazer de madrugada. E eu, muito cansado. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí, me deu fome também, de madrugada. Três horas da manhã. Aí, eu fui fazer um ovo. Ele comeu meu ovo inteiro. Aí, eu falei, meu, era a fome que ele tinha. Aí, eu falei, José, agora vamos voltar para o quarto. Porque eu falei, agora ele vai dormir para eu poder comer. Aí, eu peguei e falei, vamos voltar para o quarto. E aí, eu coloquei ele para dormir. E ele dormiu. O que que é... Então, tem fome mesmo. Era essa uma dúvida nossa. Realmente, se ele criou o hábito, ele vai... Ele vai sentir fome, né? Vai. Então, por isso que tem que ser gentil aos poucos. Exato. Se a gente vai desmamando aos poucos, atirando esses ml aos poucos, o corpinho dele vai se acostumando a comer menos naquele horário. Legal. Legal. Então, a gente diminui isso até uns 60 ml, mais ou menos, e para de dar. Top. Mas, em paralelo, é importante tirar a associação no início do sono noturno. Porque, senão, ele pode continuar acordando. Mas, não por fome. Porque ele não sabe voltar a seinar sozinho. Sim. Não, e se ele sabe voltar. Porque a gente acompanha pela... A babá eletrônica sempre está junto. E, às vezes, eu acordo com ele se mexendo. Porque o som é muito... A babá capta muito bem o som. Eu acordo com ele se mexendo. Eu não vou lá. E, daí, ele volta a dormir. Ele chega a parar no pé da cama, às vezes, sabe? Ele já caiu da cama um dia. Ele caminhou, voltou. Porque a cama é baixinha, né? Aquela cama no chão. Eu digo que ele caiu, mas foi só um... É um colchão no chão, né? Só no chão, é. Daí, ele voltou. Mas, ele ainda voltou pelo lado mais difícil. Que é onde tinha a gradezinha e voltou a dormir. Então, a gente sabe que ele tem essa capacidade de conseguir voltar a dormir, né? Ou ele é sonar. Não sei se existe. Então, pra ele, a chupeta, gente, é suficiente. Ela tá facinho dele dormir a noite toda, viu? Facinho. É, a chupeta é sozinha. Da onde tiver, ele pega. Meu, vamos tatuar. Vamos tatuar a Carla no antebraço. Porque, tipo, eu tô... De verdade, a gente tem que reconhecer a ajuda que a gente teve. A gente tem que acompanhar. E aí, eu tô... De verdade.